Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Música Damos início com este, a nossa série Trilhas da Felicidade, porque eu quero te ensinar como é que a gente faz para alcançar esse estado chamado felicidade. Mas será que a gente tem mesmo que alcançar alguma coisa? Ou felicidade é o nosso estado natural do ser e a gente só tem que tirar da frente aquilo que é contrário à felicidade? Felicidade para mim é paz, quando a gente está em paz, está feliz. E não felicidade é alguma forma de estresse ou de sofrimento. Vamos ver então o que é que nos causa sofrimento. A gente costuma atribuir o sofrimento a uma causa específica chamada dor. E onde é que dói na gente? Às vezes é dor física, muitas vezes é dor emocional, um relacionamento, a falta de uma pessoa. E muitas vezes é dor mental, não dor de cabeça, mas aquela dor de cabeça de preocupação, não a física. E a gente acha que sofre por causa da dor. Eu vou te contar uma experiência que eu tive no dia 29 de março de 2017. Aconteceu que eu peguei uma gripe e como boa trabalhadora, eu gosto muito de trabalhar, eu não admiti estar com gripe e pedi para um médico, um amigo meu, me dar uma injeção de vitamina C. Muito bem, fui até o consultório dele, ele me deu uma vitamina C endovenosa, num sorinho. E depois da vitamina C, ele me deu uma outra substância, que é uma coenzima. E que tudo bem, é uma substância natural. No entanto, por algum motivo, eu tive uma reação a essa substância. E assim que essa coenzima começou a entrar pelo meu corpo, eu senti como se fosse um ácido correndo nas minhas veias. Você consegue imaginar a dor de um ácido correndo dentro de você? Aquilo queimava e simultaneamente provocava contrações. Então, era como se eu estivesse levando choques todo o tempo. Bom, esse estado de dor física durou por mais de uma hora. Apesar do médico ter tirado a agulha que estava fazendo entrar, aquele soro com a substância, aquilo já estava em mim. E essa reação alérgica fez com que eu continuasse tendo essas contrações, que eu acho que eram contrações dos meus nervos, que provocava um nível de dor como nunca tive. E olha que eu tive três filhas. Um nível de dor absurdo. Bom, essa dor foi crescendo e crescendo e as contrações crescendo de tal maneira que depois de bastante tempo eu senti meus pés contraírem, minhas mãos contraírem, minhas pernas, meus braços, meu tronco e por fim eu não conseguia respirar e eu senti todos os meus órgãos contraindo também. Então, foi uma dor num nível que eu não consigo explicar. Mas quando isso aconteceu, eu de repente percebi que estava fora do meu corpo. Eu tive uma experiência completamente fora do corpo, uma experiência que às vezes é chamada de experiência quase morte. De repente eu percebi que o teto estava a uns 10 centímetros dos meus olhos e percebi que meu corpo estava lá embaixo. Nesse momento eu tive a presença de espírito de me dar um comando. E esse comando foi, vá para a luz. Eu achei realmente que eu tinha morrido. Então, se eu morri, o lugar para ir é a luz. Vá para a luz. E fui, senti como se eu estivesse viajando na velocidade da luz até encontrar essa luz enorme onde eu entrei e vivi, por alguns instantes, um estado de absoluta plenitude, absoluto amor, absoluta paz, unidade com todas as coisas, com tudo o que existe. Até que eu ouvi uma voz que me comandou retornar ao meu corpo. E eu não tive opção. Retornei e tive aquela sensação de cair de volta. E eu caí de volta no meu corpo para o mesmo estado de dor em que eu estava antes. Mas sabe o que aconteceu? Não havia sofrimento nenhum. E esse retorno dessa experiência foi para mim tão significativo porque eu vi dor com sofrimento e depois dessa experiência, a mesma dor, sem sofrimento. Então, o que é que estava me causando sofrimento? Era a dor? Não era. Existe uma causa para o sofrimento. E a causa não é a dor. Nem a dor física, nem a dor emocional, nem a dor das preocupações na sua cabeça. A causa do sofrimento é o que você pensa sobre isso. Então, quando eu estava lá, naquela dor absurda, a minha mente estava criando todos os tipos de pensamento, simultaneamente. como uma multidão de pessoas falando ao mesmo tempo o que está acontecendo comigo, será que isso vai me matar? Será que está indo para o coração? Agora eu estou sentindo meu sistema digestivo? Agora está na minha cabeça? Será que eu estou tendo uma convulsão? Será que eu vou morrer? Para onde que eu vou? O que vai ser das minhas filhas? Imagina! Eu citei aqui alguns, mas eram muitas vozes internas. E essas vozes é que me atormentavam naquele momento. Porque quando eu voltei da unidade com todas as coisas, do estado de paz e de amor, não havia voz nenhuma. Havia só a paz e o silêncio. No entanto, a dor física ainda estava lá. Isso foi para mim como um insight da causa do sofrimento. E a causa é aquilo que a gente está pensando. O que é que você está pensando sobre a sua falta de dinheiro? O que é que você está pensando sobre esse emprego aí que você não gosta mais? O que é que você está pensando sobre aquela pessoa que você acha que não te ama mais? Ou aquela outra pessoa com quem você não fala? Ou aquela pessoa que partiu? Ou essa doença que você tem? O que você pensa sobre isso? E o quanto isso te atormenta? Os pensamentos são como um texto que você lê. Ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim. Quando a gente consegue separá-lo. Mas como num texto, os pensamentos também têm parágrafos com ponto final e espaço entre uma frase e outra. Esse espaço é esse estado de paz. É uma pausa, é um respiro. Preste atenção que existe uma pequena pausa entre um pensamento e outro. Para mim, eu encontro essa pausa e consigo entrar nela e expandi-la assim quando eu me encontro num local como este. Porque aqui é fácil, a gente ouve viacho, água caindo nas pedras. O vento soprando, algum passarinho que canta. As folhas. Então a gente vê essa paz e encontra e a amplia. Estou deixando aqui para você algumas considerações sobre a causa do seu sofrimento. E uma pequena consideração de como a gente pode ampliar esse estado de paz e diminuir o barulho mental. A gente vai ter vários vídeos aqui para explorar esse assunto que é a felicidade e tirar da frente tudo aquilo que não é toda a causa do estresse nessa série Trilha da Felicidade. E se você está curtindo o nosso canal, te convido a assinar o nosso canal, acionar o sininho de notificação, deixa um gostei aqui no meu vídeo e comenta para mim sobre as pausas entre os seus pensamentos. Um beijo! Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto